Dia 1º de abril é o clássico dia da mentira. E se tem uma coisa que a galera de Chaves fez, foi mentir? Lembre-se que as crianças que contam mentiras acabam com a boca negra. Bora ver alguns dos momentos onde a mentira reinou pela vila? E eu tenho certeza que alguns deles vão te surpreender. Então pega a sua moeda para jogar na fonte dos desejos e vem com a gente. Na real, para ser bem sincero, por muito tempo eu achei que esse tal dia da mentira era uma coisa que só rolava pelo Brasil. Até vi um certo filme em inglês, que sinceramente eu nem me lembro qual era, onde os personagens falaram sobre o April Fool's Day, ou em tradução seria algo como o dia do tolo. E aí eu percebi que, não, na verdade eu estava mais errado que o seu Madruga. Eu sou um perito em botânica. Ah, bom, eu de botas entendo bastante também. Essa data tem origem francesa e em nosso país tem registro do tal dia da mentira, datado de 1828, quando um jornal anunciou o falecimento de Dom Pedro e desmitiu no dia seguinte. Que eu era Dom Pedro e que então eu estava... No México e em outros países hispânicos, o dia da mentira, na verdade, é o dia de Los Santos Inocentes, que é comemorado em 28 de dezembro. A essência é praticamente a mesma. Contar umas mentirinhas, pregar umas peças, enfim, basicamente a mesma coisa que você vê aqui no Brasil. Inclusive a própria Televisa já entrou na brincadeira também, como por exemplo, quando anunciou a volta do grupo RBD. E por falar na Televisa, em Chaves a gente não tem nenhuma associação direta ao dia da mentira. Mas nós temos casos onde os personagens mentiram, onde eles enganaram uns aos outros e renderam algumas situações maravilhosas. Como por exemplo, em A Fonte dos Desejos. Esse episódio da temporada de 75 conta com um truque da Chiquinha pra lá de bem bolado. Lembra que ela fala pro Kiko sobre ganhar pirulitos? Pra mim eles dão pirulitos. Pra você dão de graça? Porque pra mim se realizou o desejo que pedi pra Fonte dos Desejos. A tal fonte mágica é aquela mesma do segundo pátio, a clássica, que a gente já tá acostumado a ver várias vezes e que, a gente sabe, não tem nada de mágica. Mas nesse enredo, a Chiquinha fala pro Kiko que basta jogar uma moeda ali, fazer um pedido e pronto, vai se realizar. Outro dia eu joguei uma moeda, fechei os meus olhinhos e pedi. Ai, tomara que o dono da venda me dê doces todos os dias. E até agora tem dado certo. É claro que tudo aquilo era um truque pra fazer o menino jogar suas moedas na fonte. E não é que o bochechudo cai? Quero que o dono da venda da esquina me dê um pirulito todos os dias. Ao longo do episódio, ela faz de tudo pra conseguir convencer o Kiko a jogar cada vez mais moedas. Até que, em um certo momento, ela vai até o segundo pátio, achando que vai ser fácil, simplesmente passa a mão em todas as moedas jogadas, só que ela encontra um rival. Na verdade, a Chiquinha vai mentindo o episódio todo, tudo pra conseguir colocar as mãos nas moedas. Mas tudo vai dando errado cada vez mais, inclusive com o Kiko empurrando ela de cara na água. E no momento em que os créditos começam a passar, a gente percebe algo que até então era inédito aqui no Brasil. O Chaves e o Kiko pegam várias moedas, eles se empolgam e fazem, na verdade, o que era o plano inicial da Chiquinha. Enquanto a menina só fica chorando e de mão vazia. Na real, vamos combinar desde já que provavelmente a Chiquinha é a personagem mais mentirosa do seriado. Tanto é que na história em que o Chaves e o Kiko procuram pelo Homem Invisível, ela também dá um jeito de enganar os garotos. Aliás, um breve parênteses, baita propaganda que o Chespirito fez de seu outro seriado, hein? Um homem invisível? Sim. Não se lembra daquele dia que a gente viu no programa do Chapolin Colorado que tinha um homem que ficava invisível? Mas o ponto é que a Chiquinha fala que viu o tal homem invisível. E é claro, tudo isso de uma forma totalmente irônica. Verônica, a menina que senta logo ali. E ela diz que o Seu Madruga, na verdade, sabe a fórmula da invisibilidade. Pergunta pra ele qual é a fórmula pra gente ficar invisível. Bom, pro Seu Madruga é muito fácil. É só perder dois quilos e pronto. Só que a tal fórmula é outra, mas ela acaba pegando pesado quando percebe que os garotos vão tomar a tal fórmula. Se liga. Primeiro, se mistura óleo de rícino com vinagre. Colocam quatro dentes de alho, tá? E por último, coloca três pelos de gato negro. Os meninos conseguem de fato quase tudo, menos os três pelos de gato. E aí eles resolvem perguntar pra Chiquinha se a fórmula vai funcionar da mesma forma sem esse item tão valioso, tão raro, tão difícil de pegar. E ela fica sem graça porque ela não quer que o seu pai saiba da tal receita. No decorrer da história, ela se diverte muito vendo os garotos tomando líquido, achando que estão ficando invisíveis e coisa do tipo, e a gente acaba rindo junto. Até que o Chaves, em uma de suas brilhantes deduções, pensa que na verdade tem um certo item que favorece a invisibilidade. No caso, uma tinta. E aí temos algumas cenas que dispensam maiores comentários como essa. Que aliás é coroada com a Chiquinha mentindo. Se divertindo, mas mentindo. E o melhor de tudo é que, como eu disse, nessa versão ela não quer que o seu pai saiba que ela tá mentindo. Só que na verdade se trata de um remake. Pois na versão antiga, o mentiroso de fato é o próprio Seu Madruga. Seu Madruga, ensina pra nós a fórmula pra se ficar invisível. E até mesmo a receita também tem suas pequenas diferenças. Pega-se óleo de ricino, acrescenta-se vinagre, depois pega-se oito ou dez dentes de alho, e depois de bem misturado, três pelos de gato, mas que seja de gato preto. Esse episódio é da temporada de 74, que é aquele ano em que a Maria Antonieta de Las Neves se ausentou do elenco de Chespirito. Então, é o próprio Seu Madruga que mente e continua sustentando suas mentiras e se divertindo a beça com isso. E quem acaba pintando o bochechudo pra ficar invisível de verdade é o Chaves. Claro que tudo isso mediante ao pagamento de 20 centavos. Começou? Começou? Já começou? Sim, mas tá faltando um pouquinho, você vai ver, peraí. Agora, palavra-chave de hoje, e essa eu quero ver, eu tô realmente curioso. Se alguma dessas fórmulas realmente funcionasse, a da Chiquinha ou do Seu Madruga, tanto faz. Só que aí você passaria apenas um dia invisível. Pensa muito bem, porque tem coisas boas e coisas ruins em ficar invisível, hein? Se funcionasse, você tomaria? Como eu disse, pensa muito bem antes de comentar, porque assim, se você cansasse, não ia ter o que fazer, ia ter que esperar 24 horas. Também podia acontecer coisas muito boas nesse período. Enfim, coloca a sua criatividade pra funcionar e manda aí pra gente. E eu disse que a Chiquinha é a personagem mais mentirosa, só que agora eu já não sei mais se eu sustento o que eu mesmo disse. Digo isso porque o Seu Madruga também contou várias mentiras ao longo de vários episódios, principalmente pra fugir do aluguel. No dia em que ele quase foi despejado da vila, ele arma uma desculpa muito boa com a Chiquinha. Bom, nem tão boa assim, né? Olha, se eu encontrar, diga que não estou e que vou demorar muito a voltar, porque eu fui a um velório. Quem morreu? Cristóvão Colombo. A mentira não foi tão bem bolada assim, primeiro porque velório do Cristóvão Colombo já entrega muito bem que as coisas não foi tão bem armada assim. E o segundo ponto é que a Chiquinha mentiu realmente muito mal. Toda essa técnica aprendida nas outras histórias naquele momento foi por água abaixo. Tanto é que o Seu Barriga o pega mentindo e mesmo assim o Seu Madruga continua tentando enrolar o Zenon. E aí vem um momento que é constrangedor, humilhante talvez. Sabia que eu tenho um amigo que se chama Cristóvão Colombo? Que coincidência, né? Outra desculpa maravilhosa também acontece quando o Kiko ganha um brinquedo muito especial de sua mamãe querida. E esse mesmo brinquedo acaba causando um monte de confusões ali pelo pátio. Tô falando dessa surpresa. Adivinha o que é? A estátua da liberdade. 20 quilos de cimento. Um bosque pra brincar de chapeuzinho e lobo. 50 cabritas pra brincar de cabra cega. Não, não. Dessa surpresa. Você não estava esperando que eu chegasse com isso? Olha, Chaves, já chegou o meu disco voador. O problema é que o Seu Madruga tinha combinado um código com o Chaves de que quando o Sr. Barriga estivesse por perto, bastava gritar essa frase. Já chegou o disco voador. Era uma forma dele entrar no banheiro de sua casa pra fugir do dono do cortiço. Só que ele já tinha conseguido fugir um pouco antes. Quando fingiu ao Zenon ter visto um disco voador de verdade. O senhor está pensando... Se o senhor está pensando que eu vou... Onde está? Onde? Mas o cara também contou umas mentirinhas do bem. Afinal de contas, a gente sabe que o Seu Madruga tem um ótimo coração. Lembra como acaba a saga dos churros depois do Chaves simplesmente detonar todos os churrinhos? Os mesmo que a senhora não acredite. Foi eu. Foi eu. Fui eu. Fui eu. Pode mandar brasa, sócia. Ele mente pra inocentar o garoto, mesmo o espumando de raiva, pois sabe que o menino estava com muita fome. E a dona Florinda também já sabia de toda a verdade. Por isso temos uma das cenas mais bonitas do seriado. E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo. Sabe, Seu Madruga, dá gosto tê-lo como vizinho, um homem. E dona Florinda, mesmo sendo lá da alta e coisa e tal, também já andou contando umas mentirinhas por aí, hein? Na temporada de 74, o professor Girafales leva um presente bem diferentão pra sua amada. Bom, na verdade, pro filho de sua amada. Só que logo no episódio seguinte, a coisa já muda de figura. E o próprio nome da história entrega tudo. Gente sim, animal não. Então, o pobre Madruguinha deve sair da vila e a dona Florinda se encarrega de fazer isso. E, bom, não tem jeito fácil, né? Não tem como você simplesmente pegar o cachorrinho e levar ele embora sem uma dose de sofrimento. Agora mesmo eu estou indo devolver o cachorrinho ao professor Girafales. Menos mal. E tanto não é fácil de fazer que ela tem que inventar uma história ao Kiko. E garante que ninguém fale absolutamente nada sobre isso. Mas o meu filho não sabe que eu estou fazendo isso. O que ela não contava era com a astúcia do Chaves e do Kiko. Bom, nem tanta astúcia assim, né? Pensando por outro lado. Porque eles chegam ali e quase pegam ela na mentira. Só que a dona Maguila é astuta. Ela é rápida. O que tem aí, mamãe? Nada. Ah, é uma cesta de roupa suja. Até depois, tesouro? Sim, mamãe. Na boa, só de pensar em alguém levar um dos meus massacotes embora, dá uma dorzinha aqui no coração, viu? Não gosto não. E sabe outra coisa que também deixa meu pobre coração apertado? Quando você não aperta o like. Quando você assiste o vídeo e simplesmente vai embora, sem curtir, sem se inscrever e sem comentar, a gente fica triste. A gente sofre. E a gente tem números. A gente sabe muito bem quando teve muitas pessoas assistindo que passaram aqui e não deram um clique. Sério, é um clique. De graça. Não te custa nada. Então, você não quer ver o pobre Renan em sua casinha tão humilde e feia. Espero que o Felipe coloque a casa do seu madruga aqui atrás pra combinar com a piada. De coração apertado. Ah, o coração. O quê? O coração. Parece que ultimamente não funciona muito bem. E pensando em mentirinhas contadas pela dona Florinda, já me veio um outro momento aqui na cabeça que é muito bom. Tô falando do episódio chamado simplesmente de O Bolo, que é lá do final da temporada de 79, fase do restaurante, enfim, já comentei algumas vezes coisas bem legais sobre essa fase do seriado. Mas se você não sabe de qual episódio eu tô falando apenas por esse título, basta ver algumas cenas. O professor Girafales aparece de repente pelo restaurante e ele quer porque quer comer um dos deliciosos bolos feitos pela dona Florinda com suas delicadas mãos. Só que ela ainda não tinha preparado bolo nenhum. Eu ainda não tive tempo de fazer bolo. Bom, sim, eu entendo que ainda é um pouco cedo, mas de qualquer maneira eu não pretendia ficar agora. Então ela pede pro Chaves comprar um bolo numa tal de confeitaria da praça, um lugar meio desconhecido, quase nunca citado, mas tudo bem, fugas do roteiro que a gente compra numa boa. E a ideia é fazer com que o Girafão pense que ela fez o bolo. E é claro, nada de exaltações. Olha, Chaves, o importante é que não conte ao professor Girafales, tá? Essa é a primeira mentira dela. Só que o professor Girafales acaba voltando pro restaurante pra ver a confecção do tal bolo. Cara, chato o professor Girafales nesse episódio, hein? Para de encher a namorada, deixa ela cozinhando. E aí, no desespero, a Chiquinha, como eu já disse, é muito ligeira pra achar uma saída, então uma ideia e tudo mais. Então ela bola um plano ali pra que consiga comprar um bolo. Ou melhor, pra que ele não perceba a compra do bolo. É só a senhora dizer pra ele que o bolo está no forno. Daí a senhora vai com o professor Girafales até a banca da esquina. Daí eu espero aqui que o Chaves venha com o bolo e colocamos o bolo no forno. A dona Florinda gosta do plano, tudo segue normalmente, só que, como você já deve imaginar ou se lembrar, tudo dá errado. Escuta, Chiquinha, você pode me explicar o que é que há? Não, Chaves. Primeiro me diz, o bolo vai ter conserto? Eu acho que não, porque ele caiu dentro... Só que o melhor de tudo é que no final tem um baita plot twist nessa história, porque a gente descobre que uma outra pessoa estava mentindo esse tempo todo, o próprio professor Girafales. Mas que fique claro que eu não contei ao professor Girafales que a senhora me mandou ir comprar o bolo na confeitaria, não é? E também que eu não contei pra dona Florinda que o senhor estava na confeitaria e viu quando eu comprei o bolo. Só que analisando a cronologia, a parte em que cada personagem sai, volta, entra em cena e coisa e tal, é simplesmente impossível que o professor Girafales e o Chaves tenham se cruzado. E olha que dessa vez, pelo menos, o Chavinho sequer comeu o tal bolo, enquanto em outros momentos a gente sabe muito bem que ele simplesmente detonou. Mas se eu tivesse comido sozinho todas aquelas panquecas, agora estaria com uma panzona. Por falar nisso, já assistiu o vídeo onde reunimos as maiores comilanças do garoto? Se você não viu, o link tá aqui do lado e eu tenho certeza que você vai adorar. Se você viu, você vai adorar rever, fica tranquilo. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.